O curso Treinamento de Garçom ensina as técnicas que você, profissional da área, necessita dominar para o correto atendimento ao cliente e para a prestação dos serviços de alimentação e bebidas. O curso foi elaborado sob a coordenação da professora Raquel Alzier Ferreira, docente da Otec, Faculdade de Tecnologia em Hotelaria, Gastronomia e Turismo de São Paulo e assessora para treinamentos de garçons em restaurantes e hotéis. Veja os conteúdos abordados. No módulo Requisitos para um bom garçom, você estuda como deve ser o perfil do profissional, as regras de conduta e postura, as habilidades necessárias, a importância da boa apresentação pessoal e as principais funções do garçom. No módulo Utensílios e Equipamentos Utilizados pelo Garçom, você conhece os móveis, utensílios e equipamentos que compõem o restaurante ou bar, os instrumentos de trabalho do garçom e como utilizar corretamente a bandeja e o alicate. No módulo Preparo do Salão, você aprende os procedimentos para limpeza e organização dos utensílios, do salão e dos carrinhos de bebidas e comidas. Vê ainda como montar corretamente as mesas segundo as normas de etiqueta. O módulo Passo a Passo do Atendimento ao Cliente mostra como proceder na reserva de mesas, na recepção dos clientes, na apresentação do cardápio, na anotação e encaminhamento dos pedidos, na preparação da mesa, no serviço de bebidas, comidas e sobremesas, no fechamento da conta e na despedida do cliente. Para finalizar, no módulo Noções para Comunicação em Inglês, você encontra um vocabulário de apoio, frases e expressões para o atendimento de clientes estrangeiros, o que lhe proporcionará um diferencial como profissional. As técnicas apresentadas neste curso são fundamentais para você que trabalha ou deseja trabalhar como garçom e exercer com segurança e qualidade os serviços de atendimento aos clientes de bares e restaurantes. Então, aproveite seu tempo, invista em sua capacitação e obtenha sucesso em sua profissão.